Oi, pessoal! Um lembrete rápido aqui de como acessar a plataforma, especialmente para os novos membros. Lá no nosso site, ultrassonografiaclub.com.br, é onde dá para assinar o clube. Mas embaixo desse assinar tem aqui, ó, se você já é assinante, é por aqui que você acessa a plataforma. Então, fica fácil de lembrar o nome do site, é ultrassonografiaclub.com.br. E assim você não precisa ficar gravando o site da plataforma em si, tá? É só clicar aqui em plataforma, ele vai te levar lá para o Hotmart. E aí você faz, você entra com a sua senha. E aí tá aqui a plataforma, onde tá todo o conteúdo que a gente manda lá no grupo. Vocês sabem que tem dois grupos no WhatsApp, um grupo onde vocês podem se comunicar e um grupo onde a gente envia o material. Então, o material que é enviado no grupo vem também para cá. Então, não se preocupem se vocês não pegarem lá, fica tudo aqui. Se você pega só uma vez por mês para dar uma revisada no material, ou se você olha em algum dia específico da semana, vai estar tudo aqui. E aí tem os módulos aqui. E hoje eu coloquei mais um módulo de dica da semana. Então, todos os vídeos, esses vídeos de dica da semana, a gente posta também para quem não faz parte do clube. Então, tá lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Mas agora tá aqui também, para quem não viu lá. Já tem aqui 19 vídeos. A gente tá postando um por semana, toda quarta-feira. Com várias dicas interessantes e vídeos curtos, né? Para ajudar vocês a estudar sem perder muito tempo. Aí, para quem vai estudar um pouco mais a fundo, estão aqui os nossos estudos dirigidos. Então, ó, tem estudos de vasos abdominais e doper, tem estudo de baço, tem estudo de pâncreas, diferença entre cão e gato, tem de trato gastrointestinal, bastante coisa. De fígado, tem gestacional, tem adrenais, ultrassonografia ocular, linfonodos, doença renal aguda em felinos, intestino de felinos, importância da ultrassonografia na diarreia em cães, o baço favo de mel em gatos, a relação aorta cava na hipertensão, abdômen em anafilaxia, linfonodos císticos, relação rinha aorta, bexiga e uretra, pâncreas felino, trato biliar felino, e a medular externa e o sinal de medular, o artigo sobre isso. Então, esses são estudos um pouco mais a fundo, né, pra quem tem um pouquinho mais de tempo pra estudar. E aqui também tem um módulo que são os casos de colegas, com todos aqueles vídeos compartilhando os casos dos colegas, e tem os casos que são meus e do Paulo. Então, tem mais de 60 vídeos com casos aqui. Pra quem ainda não acessou a plataforma, entrem, achem um tempinho, porque vocês têm bastante coisa pra estudar aqui, tá? Não fiquem só no grupo, tem muito material importante aqui. É bem fácil entrar na plataforma, se alguém não tiver conseguindo acesso, me avisa, que eu ajudo vocês. Tchau, gente, até mais!